Após eu cadastrar o terminal PDV, nós vamos mandar uma carga para o PDV. As primeiras informações nas quais a gente colocou seriam enviadas ao caixa. Lembrando que essas informações, essa carga de dados para os PDVs, precisa ser enviada apenas uma vez. Não tem necessidade de ser enviado mais de uma vez. Toda vez que alterar um produto, alguma configuração, eu preciso mandar com carga? Não, não precisa. Essa carga você faz apenas uma vez. Onde nós fazemos isso? Eu tenho o ícone aqui, certo? Esse ícone aqui, que é o cargo de dados para PDVs. Ou eu tenho aqui o menu transação e tenho essa mesma informação aqui, certo? Cargo de dados para PDVs. Nessa tela, eu vou dizer qual é o PDV que eu quero mandar. No meu caso, eu vou mandar para o 003, porque o 004 foi só um PDV de teste, né? Do NFC. Vou marcar todos, ou seja, todas as tabelas aqui eu vou marcar, certo? E vou enviar a carga, certo? Ah, Gustavo, por que você não marcou ali o limpar os registros, os extensos e reciclomizar todas as pré-vendas? Bom, não há necessidade, certo? Essa primeira carga que nós vamos dar é para pegar todas essas tabelas aí e serem populadas no banco do PDV. Eu acredito que como o Davi deve ser passado através da instalação, quando nós instalamos o caixa, é criado um banco PDV. E esse banco PDV, quando é criado, ele está limpo, ele está sem informação, sem informação nenhuma. Então é importante que a gente faça essa carga para poder popular o banco do PDV, né? E inserir nessas tabelas tudo que já foi cadastrado aí, certo? Então vou enviar a carga aqui. Lembrando que não precisa marcar a informação de limpar os registros e nem resincronizar todas as pré-vendas. Enquanto ele fica carregando aí, para que serve esse limpar os registros e se resincronizar todas as pré-vendas? Bom, normalmente, às vezes, corre o risco, né? Vamos para o cliente dizer, de o caixa perder a comunicação com o servidor, certo? E normalmente, às vezes, pode acontecer de o cliente dizer Ah, aqui no meu terminal de atendimento, por exemplo, eu tenho 10 meses que estão em aberto. Lá no caixa, eu só tenho 5 meses. Está faltando meses. Por que está faltando? Bom, em algum momento, deixou de ter comunicação e, por algum momento, não foi sincronizado. A gente não conseguiu sincronizar as informações do servidor do banco do PDV. Então, aí é onde entra esse risincronizar todas as pré-vendas, certo? A gente vai marcar essa flag, não precisa marcar demais ali em cima, né? Não precisa marcar, basta apenas marcar ou resincronizar todas as pré-vendas. Vou enviar a carga e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai justamente pegar o que tem de aberto de pré-venda no banco do servidor e vai fazer com que fique exatamente igual ao banco do PDV. Na verdade, vai fazer com que o PDV fique igual ao banco do servidor, né? Esse é o processo, né? Fazer com que o banco do PDV fique igual ao do banco do servidor. Ok? Bom, está demorando um pouco aqui. Como é que a gente pode verificar se está dando certo ou se está dando algum erro, né? Bom, é justamente num processo que a gente faz de verificar os logs de comunicação. O log de comunicação do replicador PDV é a 7501, certo? Então, nesse caso, está demorando de mandar carro, o que deve estar acontecendo? Então, eu vou abrir aqui o log localhost 2.7501-ADM. Vou verificar o que deve estar acontecendo aí nessa comunicação, né? Se está demorando mesmo, porque tem muita coisa para mandar ou porque está dando algum problema, né? Deixa eu abrir aí. Logo para o abacus, certo? E a senha é 572600, ok? Eu vou acessar aqui os menus. Ah, para mim saber se esse log que eu entrei, se é o correto mesmo, né? Veja que no início, ele dá um bem-vindo, né? E diz qual é o serviço que você acessou, né? Então, no meu caso, aqui ele está dizendo que o serviço é a replicador PDV, certo? Caso vocês tenham dúvida, né? Às vezes, no primeiro momento, assim, às vezes você troca a porta, né? Não tem problema nenhum. Você acessa e verifica se a porta que você entrou, se é a que você quer mesmo, né? Bom, vou clicar no menu aqui e visualizar o log. Descer até lá embaixo. Bom, ele está comunicando com o PDV4. Ele só está dizendo que aquele PDV lá, o 9.2, né? O 68, 0.100, ele está desligado, né? Ou seja, ele não está conseguindo comunicação com esse PDV. O que é normal, né? Porque nós já esperamos que isso acontecesse. Mas ele está comunicando, sim, com o PDV04. Que é justamente o ID04, mas o número dele é 003, né? Ele deu um ok aí, ó. Agora está começando a iniciar a carga dele, certo? Veja que ele terminou aí, né? Veja que lá no log, né? De replicação. Vou dar uma atualizada aqui. Você vai poder ver. Existemente que eu queria mostrar isso aqui, né? Existemente ele debulgando as informações de comunicação, né? Ele ficou enviando a tabela de NCM, né? Várias tabelas de NCM, né? Ele já mandou, ó. O grupo, tipo, o produto, né? Já mandou a tabela aqui mais abaixo de unidade, de opção, enfim. Várias tabelas. Isso aqui você consegue verificar a replicação acontecendo, né? A comunicação do SERP para o banco do PDV, certo? A gente consegue verificar se a comunicação aí está acontecendo, tá bom? Bom, já finalizando aqui. Só acessar aqui o aplicativo do ID.Assist PDV, né? Depois de a carga ser enviada. Lembrando que é interessante que a gente sempre coloque para iniciar, certo? Esses aplicativos de ID.Assist como um administrador, certo? O meu caixa está fechado. A primeira tela inicial é essa, né? Ele mostra que o caixa está fechado. A única diferença, pessoal, de um caixa SCI, né? Que é o não fiscal, do caixa que é NFCE, por exemplo. De um caixa para outro, a diferença é que é a cor, né? A cor do NFCE vai ser uma cor azul. E o de um não fiscal vai ser essa cor aqui, meio que marrom, né? Mas são as mesmas informações, são os mesmos menus. Não muda absolutamente nada, tá bom? Então as operações de caixa, né? Estão todas aqui, certo? As de tela, as de operação, né? Na primeira operação, a gente tem a operação de abrir caixa, né? Operador abrir caixa. Vai dizer qual é a pessoa que está abrindo caixa, né? Vou dizer que foi esse usuário que eu cadastrei, com a senha 1. E aí ele vai abrir o caixa, né? E vai dizer se você deseja realizar um suprimento da finalizadora, né? Então eu vou dizer que sim. Vou dizer quem está fazendo esse processo. Vou dizer quanto o valor está entrando no meu caixa. Vou confirmar essa informação, né? 100 reais, motivo de abertura de caixa, com o autorizado pelo João. Então pronto, ele imprime esse relatório, né? De troco, informando o valor. Lembrando que vai ter duas vias, né? Uma via que é para a pessoa que está recebendo assinar. E uma outra via que é para a pessoa que está dando dinheiro assinar também, né? Para ficar uma coisa bem certinha, né? E aí está a minha tela de venda, né? Veja que como eu coloquei a minha tela inicial, vem da balcão, né? Então a minha tela inicial está sendo essa daqui, ó. Onde aparecem os grupos de produtos no meio. E os meus produtos no meu lado direito. Lembrando que eu posso alterar essas telas, né? Eu posso ficar alterando essas telas sem problema nenhum, né? Se eu quiser ir para a venda direta, que é aquela venda que eu falei, né? Onde você digita o código do produto, né? Opa, deixa eu deixar isso aqui. O código do produto e a quantidade do produto, né? E vou dando um enter. Normalmente a gente utiliza isso aqui em supermercado, né? E tem a tela do visualizar contas, né? Onde a gente vai ver as contas que foram abertas. As contas que estão abertas, né? E as possíveis operações de conta, né? Que é a emissão de cupom, da conferência, né? Onde você pode cancelar item, transferir itens, enfim. Todas essas operações a gente vai poder ver nessa tela de visualizar contas. Certo? Bom, foi só para dar uma introdução, né? O terminal PDV. É bem básico, né? É só abrir o caixa mesmo, ver essas operações aqui. Não foi muita coisa, mas a gente vai entrar com mais detalhes na próxima aula amanhã. A gente inicia do caixa, finaliza, a gente vê todas as operações de caixa, certo? Como é que faz... A gente já fez a abertura, como é que faz as operações no fiscais, como é que vende, né? Como é que abre uma mesa, enfim. Faz todas as operações de caixa, finaliza o PDV e entra na página de integração. Faz todas as operações de caixa, finaliza o PDV e entra na página de integração.